A gente falando de um país, né? Principalmente no nordeste do país, esse país que tem essas dimensões continentais, mais de 5 mil municípios e que é campeão ainda de câncer de pênis, é preciso que a gente preste atenção, porque câncer de pênis se combate com água e sabão, é só lavar o pinto direito, meninos! Gente, como é que não lava o pinto? Como é que você vai oferecer um peru com esmégma pra mulher? Ninguém vai querer esse peru! Esmégma, Cristina? O que será esmégma? Sabe aquele... Queijinho! Aquele queijinho todo! Catupiry assim, trituradinho e mal cheiroso! Não merecemos! Que faz um colarzinho na glande! Exatamente! É dele que estamos falando! E esse esmégma tá carregado de uns outros bichinhos que quando entra na periquita, porque esse ambiente fértil, quente, delicioso... Maravilhoso, úmido! Aí às vezes pode acontecer, e isso é sério, viu? Não é, pior é que é! Exatamente, pode acontecer de uma infecção por HPV, ou é a tragédia! Aí... Fudeu, aí fudeu tudo! Por isso, pais, mães, responsáveis, avós e avôs, por favor, vacinem as meninas e os meninos! Verdade, boa! E meninos, homens, lavem o peru! Com amor de Deus! Lava esse peru, deixa esse peru lustroso, porque senão a gente não vai chupar nem fodendo! Que é que a criatura faça um boquete de engargalar, garganta profunda, lembra aquele clássico dos anos 80? Que é que até o ouro rica que... Mas não lava o pico, não tem condição! Não, obrigada! Tem que lavar e meninas também, viu? Água, só com água! É, porque assim, o que é que acontece, né? Ficar assim, abafadinha! Às vezes o dia todo... Me deram uma dica aqui no podcast, um ginecologista veio e falou pra gente ficar sem calcinha de vez em quando, pra dar uma marejada! Exatamente! Usar saia, usar vestido... Usar saia, sem calcinha! Sem calcinha, dorme sem calcinha, já facilita metade do trabalho de uma calcinha! Tchau, tchau, tchau!